Fala galera, Game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade na nossa série de Midnight Club 3 Double Action Remakes E manos, estamos na parte final do game, mais dois vídeos separar a gente do final do jogo E mano, como vocês podem ver, a gente é Atari Kawasaki Ninja G612R, o carro, a veículo que a gente ganhou no Club Race de Sport Bikes Pra gente começar a final, velho, eu vou usar 7 veículos diferentes como eu fiz nas outras temporadas Só que dessa vez vai ser um pouco diferente, cara, de classe A eu acredito que vai ter só um carro e o restante vai ser classe B e classe C Teve um cara querendo que eu usasse o Flatline, mas dessa vez eu não vou usar Se quiser ver, eu vou tentar em live lá na plataforma roxa, na Twitch, então segue lá que eu vou tentar Vamos ver, mas aqui vai ser outra pegada E já começamos de Ninja e ela tá vermelha, eu alterei a cor dela no caso E de mais alguns carros que a gente usou na carreira Tô lembrando que tem mais dois veículos talvez que eu usei na carreira que eu vou usar aqui nesse final também Mas eu acredito que eu troquei a cor também se eu não tiver enganado Eu já tunei todos os carros pra essa parte final aqui Então vocês não vão ver turnagem porque na série em si teve bastante turnagem E nesse final eu não queria que tivesse Queria que fosse mais tudo de uma vez E assim, West Champs, a gente tá com 94% no total e 92% de progresso nas cidades Então assim, tem a Kyoshi que está com a sua Ninja, que no caso é o que eu vou enfrentar Já tô de Ninja pra enfrentar ela de Ninja E depois temos o Rai com o seu McLaren F1 Caesar com o seu 412 O Lamont com a sua Mercedes-Benz Celica GTR E o Angel no caso, né O Angel com o seu Cadillac Cien O Spider com o Scully Também eu quero usar uma Chopper aqui E a Vanessa no final com a sua Murcielago Então aqui, terminando esses 12 eventos A gente, esses 14 eventos, né Porque cada Street Racer vai dar duas coelhas No caso, o total vai dar 14, são 7 Street Racers, né 7 vezes 2, 14 Terminando essas 14 corridas, a gente consegue a Murcielago Mas sem mais delongas Eu tô com 1.471.000, cara 1.471.000 Eu vendi praticamente todos os veículos que eu não ia usar Eu só deixei os 7 veículos finais Então por isso que eu não vendi todos e já tomo com uma grana top Essa grana eu não vou usar mais, né Mas tá ali, 1.471.000 Vamos lá então começar aqui na Kyoshi Que no caso vai ter ali Kawasaki E a gente está em moto também Então vai ser um confronto pica E nevando Apesar que de Sportbikes Não vai ter tanto problema Que eu tomarei, né, pelo menos Tomar essa Sportbikes Que é... Ela tá no talo, tá Todos os veículos estão no talo em performance também, inclusive Vamos lá então enfrentar Kyoshi Bora lá Aqui no caso... Ah tá, fica até o evento Eita, já se matou ali E... Esses eventos tem corridas bem complicadas Tem que ficar ligado também Bora lá Bora que bora Manos, assim É... O primeiro vídeo Dessa final vai ser só Detroit, tá Ah, me matei Vai ser só Detroit Nosso é os 3 Detroit Racers E depois Atlanta e San Diego Eu faço no outro vídeo daí Que sim, é a parte final mesmo Na série passada Fiz tudo num vídeo só E meu Deus do céu Falou Ferrou meu rolê Eu caí até que não me dei muito mal não Tô louco Pó, o fronto tá bom aqui, hein Pior que a neve Dá uma trollada no rolê, mano Parece isso, hein Eu acho que eu não usei Sportbikes É... Na neve ainda É a primeira vez que eu faço isso Não tava ligado que era assim Tudo bem que é só essa corrida, mano Só essa corrida que é nevando Se ganhar ela já Acaba o rolê, né Acaba esse rolê errado aqui Já distancei, pelo menos Ah, vem clube pra ganhar Esse evento que tem Ai, filha da mãe Nossa Vê que eu tô longe do cara ali, né Mas Eu botei errado aqui Tava longe, né, véi Meu cara, que bosta É, tem aquela ideia também, né Se eu me ferrar Pode demorar mais pra Terminar esse vídeo aqui Se eu ficar caindo muito Olha aí, mano Já me ferrei, já Vencei bem já, mano Porra Caramba, velho Que sofrência Que foi fazer essa corrida aqui, velho Também tá correndo Normal pra caramba, né Só aquela Aquela jeito Com a cara assim, jogar Aí já começa A ver a trilha neve Ah, sério Ah, mas o que me ferrou Foi aquela queda ali Que a moto caiu lá embaixo Se eu tivesse dado aquilo ali Eu tinha ganhado de boa Mesmo caindo O cara não ia chegar tão rápido Porque ele demorou pra chegar, né Vem, foi em cima do carro Parece Tem umas colisões Que parece que eu procuro A colisão, velho Zoado isso Será que essa coelha aqui É bem curtinha, né Pelo menos Ó, os caras já se deram a mão ali já Então vou distanciar de novo Quando tem igual O bagulho Dá pra dar uma distância boa Nossa Assim, desses sete veículos Que eu vou usar Eu tava pensando em usar um em cada cidade Mas Eu achei melhor Fazer essa ideia De usar sete veículos Que é mais da hora Não sei porque Eu acho mais massa assim E Desses sete Só esses veículos aqui A moto E de glacear Que eu vou ter mais sossego Talvez Os outros Tomara que sim, né Vamos ver Não sei se vai ser fácil Tentar deixar mais interessante Os Onda E A F-355 O Cien O 4Pelvin, né Que foram veículos Que eu tava pensando em usar Eu usei na série passada No final, inclusive Então Não faria sentido Eu usar de novo a game E não vai ser usado eles Ai Ai eu tava pensando em usar Ai ganhou uma boa Eu tava pensando em usar O Salen S7 E a Lamborghini É Diablo também Só que Como é veículos que a gente acabou de usar Não vai fazer sentido também, né Vamos Mas Vocês vão curtir talvez Vamos pra próxima Mano 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 É até Até zoado, cara Eu tô usando um piloto Bem diferente, né Mano Até esqueci de comentar isso Esse aqui é o policial De Detroit Ele libera quando tu finaliza As coisas de Detroit Nas street racers normais Toda cidade libera Na verdade O policial da moto Então As três cidades já estão liberadas Aí eu Peguei e pensei Por que não colocar ele na moto Né, cara Pra dar uma zoada O policial de Detroit Agora Virou rolezeiro Literalmente, cara Olha uma parada Diferenciada Só faltava usar Esse piloto Aqui mesmo Muito massa Esse cara do Midnight Essa zoeira Nossa Ainda bem que eu não tava rápido ali, hein Essas duas pistas Daqui eu achei São bem Bem pequenas, né Na verdade Porque Tem pistas aqui Que são maiores Da West Champs Essa parte aqui Parece um labirinto, mano Nossa senhora Eu nem vou entrar, mano Vou jogar na moral Essa moto aqui Não precisa, mano Vou ser um cara Anobar muito, né Vou cuidar muito Pra não acontecer isso Jogar com calma, né Ah, dá pra entrar lá Pra outro lado Essas corridas aqui Da West Champs A polícia não aparece Também, cara Eu não lembro Pelo menos Da polícia aparecendo Essas corridas aqui Ah, ela apareceu Achei que não aparecia Apareceu, cara Fui desmentir o B na caruda Oh, cacete O jogo bem de boa Não, aparece sim, cara Aqui, ó Sacanagem Nossa, além na cola Forte pelve Uh, maluco Isso deu mal Pra querer fazer O mesmo caminho Aqui, ó Trimoto, pô Tá nesse final Aqui, mano Meu senhor, velho Só esse início Já deu quase 10 minutos Não vê uma vez Meu senhor, velho Que loucura A primeira foi, hein Primeiro carinha Do i7 Já foi eliminado É, mano Bora lá enfrentar O segundo player Segundo oponente De Corvette 68 Cara Não Mano Isso aqui é loucura Esse é o carro Que a gente ganha No Club Race Limas com o Car Inclusive, tá Deixei ele bem No estilo diferenciado Dessa vez Eu diferenciei bastante Até na parte da Body Deixei a Body Totalmente 6 Ela fica bem com a cara Do Corvette Mais novo Talvez, né Quer dizer Daquela época De jogo aqui E... E esse vermelho Mais escuro Apesar que a Kawasaki Também tava vermelha Então não dá nada Esse aqui é uma Autoridade mais escura Então pra dar uma diferenciada E eu peguei a ideia Do Camaro Do Camaro 69 lá Que o aro Deixa um pouquinho Mais escurinho ali E... Mano Ficou... Achei top Achei top E assim Vamos ver Que a gente vai enfrentar Aqui agora Tem o Roy Que está com a sua McLaren F1 E... O Fortuel Vamos fazer o seguinte Eu vou enfrentar O Roy Com a sua McLaren F1 E na verdade É... Mano Os dois veículos Usando demais Então não importa Qual que eu for For enfrentar agora A loucura Vai ser loucura Eu já botei uma fricção Level 3 Se eu não me engano Nesse carro E eu deixei ele Perfil 3 Com rebaixamento 2 Aquele 295 335 Padrão né E... Tô com medo Cara Tô com medo Do que pode Acontecer Abra lá Então chama a atenção Do Roy E... Nossa Mano Esse Corvette Anda muito tá Ele é o Muscle Car Mais forte do jogo Sim Ele Muscle Car Não tem pra bater ele Ele... Tem uma performance Dele é que pararam E muito Contro a SEA Inclusive Ele é pick 16 Se eu não me engano Que a senha de performance Mas É um Muscle Carne Então A merda pode ser grande Vamos ver se a fricção 3 Vai ficar boa Se precisar Eu boto mais Para aqui Bora que nós já saí empinando Entendeu Eita Já perdi o caminho Já Viu que a arrancada Meio que iguala Porra Ele de arrancada Acho que é 60 e poucos Ou 70 Não lembro agora Mas é bastante Cara Já que ele é F1 É 90 e poucos Acho Detalhe Na outra final Eu usei O Dodge Viper Viper Classe B Ali E... Foi loucura Mano Foi loucura Eu vou deixar Botar uma fricção Que tá dando merda aqui Eu acho que Eu vou me ferrar Nisso aqui Mano Eu O cara lá Querendo que eu usasse Flatline Mano A ideia é maluca Do cara Falou Bicho Eu acho que eu sou Os malucos Eu acho que eu sou Pro player No Midnight Club 3 Os caras acham que eu jogo Só isso aqui O dia inteiro Nossa Não, não Os caras Ah não, velho Falou Falou Não é É o querer É É da conta mesmo É outra ideia Tá ligado O cara faz umas ideias assim O cara tem que Jogar essa porra De estilo speedlane Tipo Todo dia Treinar O A1 obcecado Não é só chegar Ah, vou meter ali Tentar classear É Os caras que ganham De classe B Os classe A Aqui na final Também Os caras são Pica, né Os caras treinam Jogam pra caramba Eu já não tô nesse nível Tô bem abaixo Bom, ainda bem que eu Nossa, mano Essa parte é chata Pra caralho passar Não sei porquê Mas eu odeio Mas trocando essa ideia Ainda deu bom Ainda bem Quer dar ruim Aqui Tá aqui, né É Entra ali Tô no melhor caminho possível Tentando jogar Com bastante calma Na verdade Deve estar no alopra Cara, deixou o perfil 3 É Eu costumo deixar o perfil 4 No pneu, né Tentei deixar um 3 aqui Pra ver como é que o carro Vai se comportar Tô gostando até Ficção nível 4 Agora Aqui dá pra tomar 18 Bem, né Ai, ai Ih, tem um caminho aqui ainda Ih, é retom, mano Eu já consigo pelo menos Trollar os caras aqui, né Trollei, trollei Não consegui trollar E os outros se deram mal sozinhos Caralho, me trollando aqui, mano Mano, esse corvete aqui É muito agressivo, velho Deus do livro É complicadinho Isso aí Tem que pegar bem amanhã Maravilha Para lá, mano Segura a corrigia do Roy Aqui, hein Gudei útil, vai É, eu acredito que eu esteja enfrentando o Roy, né Cara, agora é até confuso Eu fiquei em dúvida Por que eu fiquei em dúvida? Mas é pra ser ele Ah, não quero não É só uma Clare F1 contra, mano O jogo poderia tentar igualar as coisas pra tu, né Mandar as classes B Nossa Mandar as classes B, né É da graça que esse carro aqui Esse carro aqui vai ficar muito forte Na verdade, se tu botar lá nas coisas vermelhas Vem classe A contra esse carro aqui Muito forte Tipo Viper, né Não, tá difícil de enfrentar as McLare e Geeks K Tá easy até É que como ele é muito forte Ele fica meio instável, cara Tão forte que ele é Aí ele te deixa inseguro Nem a fricção resolve essa insegurança que tu tem com ele Nada vai resolver, na verdade Só que assim, depois que tu começa a usar a fricção no carro assim Tu sente que ele fica mais domável, digamos É mais suave, querendo É, dessa vez eu precisava usar o Mosco Car na final, cara Da outra vez eu não usei Esse Corvette aqui praticamente Eu nunca usei na carreira Primeira vez eu tô usando, acho Tinha que usar ele Tinha que usar ele, na verdade Tá ligado que já tá no final, mano Bem no final já, mano Trolei, trolei o cara Encanei ele, parece Mano, que ódio, velho Que ódio, mano Nossa senhora, velho Meu, por que que eu não fico mais calmo ali, velho Ai, a hora que eu vi ele ainda ali Eu já imaginei Vai dar merda Não deu outra, cara Putz, que merda Se fosse com calma, nitrava, eu ganhava, velho Na verdade eu não sei se eu tinha nitra ainda Pela parte, ele é cabulosa por causa do salto O carro perde a estabilidade e capota fácil Posta, mano Não tá difícil, mas também não tá fácil pra dar ruimidade Ginásio Clube 3 Muitas das vezes Ai, bosta Viu? Ginásio Clube 3 Muitas das vezes A dificuldade vem Você mesmo Tu é o próprio inimigo Que ferro rolê mesmo Inimigo de si mesmo Não sei se não Nossa, dá pra entrar ali, né, velho Agora que eu me liguei que eles estão entrando Naquele caminho ali Quase que eu faço sem bater ali Ia ser beautiful Olha os caras se matando Um aqui, né, se matou Olha o outro passando ali Esse vácuo ajudou, mano Olha o outro se matando ali sozinho Sozinho, né, sozinho, né Ninguém atrapalhou ele Olha o caramba, velho Pô, tá no final, cara Pô, essa corrida aqui eu vou travar mesmo, velho Pô, travei legal nessa corrida aqui Porra, mano Nossa, mano, a corrida tá easy de ganhar, velho Se me dá uma raiva, mano Se me dá uma raiva, velho Ah, é igual uma outra peira que eu tava fazendo de... Ah, não lembro agora qual veículo Que eu tava me amarrando pra vencer E a corrida parecia ser fácil, velho Acho que ela tava ali com a amaro Lembro agora Ah, faz de ganhar, cara E eu tava complicando ela Tá igual essa aqui É foda, velho É foda, velho O NPC fica bem na tua passagem, mano. Isso que é o pior. Tô tentando até não falar muito. Porque eu me empolgo falando, né? No vídeo mesmo. Tô tentando ficar mais calmo aqui. Sem falar muito. Ah, maluco. Aí sim. Vem bater ali, cara. Só no drift. É praticamente o limão escurou o carro. Quase não uso o freio normal, cara. Mas freio de mão. Essa jogadinha aqui. O carro dá. É importante demais pra tu ganhar vantagem. Pra que tem que saber controlar o bicho também. Às vezes dá muito errado isso, né? Tá dando muito errado, às vezes. Muito errado, às vezes. Ah, agora foi. Olha aí, mano. A distância que eu abri no final. O regi é de boa, cara. Essa daqui. É que eu tava... Distancei muito. Vencemos o Ride. É, mano. E que loucura comece. Na verdade, não é loucura tanto assim. Usar uma Lancer nesse nível. A Lancer, ela tanca. Eu lembro que eu já enfrentei classe A de Lancer. Eu acho que no Tranta é só no carros. Veio classe A contra o Lancer. A performance desse carro é muito bom. E eu acredito que era pra marcar 250 milhas no ponteiro, inclusive. Repaginei ela. Ela já apareceu na série lá no início, né? Se eu não me engano, a gente tava fazendo aquele race com esse carro aqui. Um Wall Lancer, né? Wall Lancer. Os caras pegaram o pé aí, né? E... E voltei. Eu não quis mudar o visual desse carro, porque tá muito bonito assim. Só que o que eu fiz? Eu aumentei o ar. Botei um 20. Deixei perfil 1. E o rebaixamento 1, se eu não me engano. Ou 2. Mas acho que foi 1. Ah, lá em cima tem um bagulho lá, ó. Caralho, a gente ia reparar isso ali, velho. Foda. Detalhezinho. Mas não é isso que eu paro a falar nesse vídeo. E vamos lá, cara. Enfrenta agora o Caesar com o seu 412. E... Mas assim, eu tô meio apreensivo, porque... Né? Nessa parte de jogo aqui, o bagulho é mais doido, velho. Mas vamos ver o que vai rolar, velho. Parará então. Dei aquela estacionadinha bonitinha do lado dele. Tava tentando ver se puxar uma tabirinha ao máximo, mas não ficou nenhuma boa. Mas, cara, vamos lá. Vamos lá que vai ser louco o negócio. É, mano. Vamos lá. Descer na arrancada, nós já ganhamos os caras. Os caras se empolgam assim, né? Mas... É... Série passada, a gente usou o Skyliner no final, né? Skyliner é... Tem como, né? Skyliner é picante. E aqui... Tinha que tentar calar, senhor. Eu tava com essa ideia... Tava com essa ideia desde o início da série. Meu Deus. Quase não saiu. Tinha uma ideia. Por isso que quando aparecia lá o senhor na venda, eu sempre pulava ela. Eu já tava com a ideia. Eu já tinha vendido esse carro. Faz tempo. Só que com esse tipo de carro aqui, tu tem que pegar uma vaca e nitro, né? Eu tenho que ficar ligado nisso. Eu sei que eu vou penar pra ganhar talvez. Sei. Vamos ver. Deixa eu ver se ele tá com fricção. Calma aí, mano. Só quebrando o rolê do negócio, mano. Ele já tava com uma fricção nível 2. Caramba. Deixa eu achar nível 3 aqui, então. Ela seria bem leve. Viu? A pressão dela fica meio zoada, parece. Infelizmente, parece que ficou melhor. E essa leveza toda atrapalha na performance desse carro também, eu acho. Filme de Geneste Club 3 leve com as reação mita coisa, eu sei que pode ser que leve também, né? Pra mim atrapalha isso aí. Pô, achei o caminho. Maravilha. Mano, meu carro já é mais devagar que o de vocês e vocês ficam me trolando assim, galera. Brincadeira, né, galera? Mano aí, top speed. A Lancer tem mais de 60 pontos, cara. Uma ideia. O senhorzinho não é um carro de... Não é um carro de passeio aqui, não. Ô, caceta. Não é aquele tipo de carro normalzinho, não. De tá tentado, só não. Olha aí. A gente é brabo mesmo. Deram moral pro Lancer aqui. Nem queria ir por ali mesmo. O carro já tá esbagaçado já. O ruim, velho, é perder essa corrida. Corrida é gigante. Ele é gigante e... Nossa senhora. Vamos até o final, né, velho? Mas se eu não me engano, acho que o Lancer é o único carro classe C que eu vou usar nessa parte final. Aquele final vai ser o único que vai dar uma dor de cabeça pra ganhar dos caras, né? Eu acho que é o único, se eu não me engano. Eu tava pensando em usar o CL55 AMG. Só que... Só que... Não... Não curti a ideia. Pensei em usar um outro carro que... Vai ser bem interessante pra... Pra esse final, velho. Deixa eu reiniciar. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Tô me arrependo antes de usar a nossa regra. Essas corridas são muito grandes. Que o erra, erra. Corrida vermelha até vai. Agora essas corridas aqui é loucura. Corrida com caminho troll? Essas pistas aqui... Eu não lembro de ter encontrado elas no... Nas corridas vermelhas, essas corridas aqui. Só parece que não é champs, talvez. Os caras se atravessando um outro ali. O cara tentando me rodar, velho. Porra. Passa na moral, filha da mãe. Isso é um turno, né, velho? Mano, eu vou botar mais uma, velho. Tô achando esse carro. Tá leve, hein, né? Tô zoado, mano. Um pouco eu boto mais... Tá com mais fricção que o Corvette, pra ter uma ideia. O Corvette tava com três só. O Corvette é mais forte. Eu não tenho tanto carro. Nossa senhora. Não tenho tanto carro. Eu reparei que nessa parte aqui eu consegui chegar fácil os caras, né? Outra vez eu tinha chegado também meio aqui, hein. Acho que eles vacilam mais alguém. Tem um cara ali na frente, mano. Se ele estivesse lá atrás, não, com os caras, ia ser maravilhoso. Parece que ela distancia bem dos caras lá, ó. Distancia nada, os caras estão chegando já. Não tem nada, na verdade. Tão peirando pra chegar, né? Aparentemente. O Velocer acho que pega mais de 200 milhas. Eu acredito, pelo menos. Pela força que tem. Deve pegar uns 215. Sem Nitro, lógico. O Nitro Bobia pega 230. Não duvido nada. Nossa, mano. Achei que ia dar ruim ali, mano. Essa subida ali é muito cruel, né? Entendeu? Vou nessa. Vou nessa. Aí, ó. Nitrei. Meu, Nitra já chega, velho. O vacuzinho já equipara pra caramba, ó. Tá no final, velho. Uh, maravilha. Se deu mal no final. Exigiu muito do carro. Ui. Assal, mano. Loucura. Maravilha, velho. Nossa, é só essas três... Esses três oponentes. Era um vídeo grande, cara. Achei que ia ser pequeno. Quer dizer, na verdade... Vamos continuar. Ó, tem uma Murcélago no meio. Ó, louco. Ai, cara. Nevando agora. Para mim, a tristeza. Nossa, velho. A vida é mal já. A minha tristeza tá nevando, ó. Mas era bem que não nevou no Corvette. Eu tava pensando em começar de Corvette o vídeo. Só que tava nevando. Eu falei, não. Vou de moto agora. Eu pego o Corvette. Só que o Lancer eu tava pensando em usar só em Atlanta. Mas falei, vou usar essa porra agora, velho. Tem bala. Tem bala. Esses NPC, mano. Os mais odiados dos games são os do Midnight Club... Não, do Midnight Club 2 também. Meu Deus do céu. Midnight Club 2 é pior ainda, acho. É que eu acho que a Murcélago vai vir só pra ser, porque... Opa, maluco se deu uma ala, hein? Como que eles tem, mal? Caraca, eu ia virar, mano. Ainda bem que os caras tavam na minha frente ali. Eu tô meio confuso com esse caminho aqui, velho. Não vou falar aqui, não. Eu tô meio confuso, sim. A Lancer tem uma vida bem fraca, né, meu? Isso é ruim, porque essa coisa aqui tem neve. Vai ter bastante colisão, talvez. Já tá tendo, né, velho. Não vai ter. Meu cara, o Lancer vai retão, velho. Por causa da neve. Não consegue virar. Com a Ciel já tem uma... Ele já tem uma vantagem na neve. Nossa, se consegue virar mais, parece. Os exóticos, eles não se atrapalham tanto com neve. Eu lembro. Mas o porcão vem, né? É, aparentemente, eu acho que eu não chego. Distanciaram demais, já. Vendo aquela ideia que eu falei. Quando o oponente distancei demais, o outro distancei demais. Eles esperam mais pra chegar. Mesma coisa é eu. Eu vou me cair pra chegar agora. Tô retão agora. Ah, que ódio, mano. Ah, tô muito longe. Fiz nem pra bater pra rodar, né, velho. Peraí que eu dei uma chegada ainda. Distância parecia a maior. O terceirinho. O terceirinho ainda dá pra pegar ainda. Terceirinho, velho. Terceirinho. Ah, fazer o quê? Deu quatro minutos de corrida. Nossa senhora. Essa é a maior de Detroit dos West Champs. Vem, pro meu azar, é a maior corrida dos West Champs daqui, né? Tá nevando. Tá louco? Meu Deus. Tá, peraí. Tô querendo reiniciar muito isso aqui. Porque senão vai ficar uma merda, né? Mas... Tá meio inevitável que nesse início aqui tá uma trolação no caceta, velho. Bom, eu vou falar pra vocês que eu já esperava que ia ser meio assim essa parte. Meio cabuloso ganhar. Porque... Não jogo todo dia. Eu gravo uns três vídeos de sequência e eu fico com um tempinho sem gravar, né? De novo, sem jogar. Não jogo em off esse jogo aqui. Então vai ser... Aquele show de bizarrices nessa corrida aqui, hein? Tá sendo, né? No caso, nesse vídeo aqui. Aê, maluco. Você ferra muito aí. Maravilha. Nossa, se eu já estivesse um pouquinho mais de aceleração. Caraca, velho. Já tá difícil o NPC empurra ainda. Sacanagem. A Cessar aqui não der pra... Pra vencer. Vou fazer em off daí, tá? Eu volto quando eu estiver acabando. O vídeo já tá bem... Já tá maior do que eu queria que tivesse, na verdade. Porque esse vídeo já dá uns 35 minutos. Vai dar mais. Ó, meu céu. O que é que é? Calvá-lo aí, Zé. Meu, esse aqui eu vou penar pra ganhar, talvez, cara. Ei, tô vendo já. Que loucura que eu tô fazendo. Olha, tá a mesma coisa que se eu pegasse o Flatline. O Flatline é ser pior ainda, querido. É, mano. Vou fazer o seguinte. Quando eu estiver acabando essa daqui, eu volto, tá? Porque... Meu Deus. A loucura. É. Tchau. Manos, aparentemente Essa aqui deu bom, velho Os caras se deram Meu, tô tentando Tentando bastante aqui Tá bem difícil Por causa dessa neve, eu acho A neve tá fechando Agora que eu voltei a narra, os caras tão chegando Tá bem difícil com ele, né Mas eles tão se fechando Bastante, na verdade Esse qual bom Só assim pra ganhar, parece Tá louco Está apelando muito Tomara que ele é bom, velho Tá chato já Tá repetindo tantas vezes Bora que bora Eta final Aquela apreensão final Nossa, mano Que merda Caraca, velho Mas quando tu ganha, dá um alívio Ai, caraca, mano Eu não acredito que eu ganhei Você tá maluco, velho Mas, mano Vídeo eu gerei isso Então, caramba, velho Um dos ídolos da parte final Foi gigantesco Próximo vídeo eu espero que não seja tanto Apesar que vão ser Quatro Street Racer os últimos 95% no total E, caramba, velho É embaçado usar lancer pro cara Usar lancer pro cara Tem que ser viciado, mano Pra se dar tão bem Mas a neve também trola muito o rolê Mas, mano Espero que vocês tenham gostado Dessas loucuras Beleza, falou E até mais